Eu não sei porquê, mas ninguém odeia esse jogo Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo o mapa pra vocês E galera, hoje estou aqui pessoal, trazendo esse jogo aqui Que mano, sério, eu amei esse jogo galera, sério Eu não sei porquê galera, mas, mano, ninguém odeia esse jogo E aí é pelo motivo galera, desse jogo tem uma nota tão boa na Google Play que eu instalei ele, sério O nome do jogo galera, é o caminho de volta para casa E eu acho galera, que vocês também podem gostar muito desse jogo, assim como eu, sério pessoal Eu em uma semana, eu virei muito fã desse jogo E com certeza, virou um dos meus jogos favoritos, é esse ano, sério Então galera, já deixa um like aí nesse vídeo Também pessoal, se inscreva no canal E também, muito obrigado por vocês terem me ajudado a chegar aos 20 mil inscritos Obrigado a todos vocês Então vamos lá galera, nesse jogo aqui galera Que esse jogo galera, não é um jogo tão simples não galera Ele junta basicamente tudo de bom que tem em outros jogos Em um único jogo só Sério galera, esse jogo tem modo história Aliás, a história desse jogo é o seguinte A gente é esse gatinho aqui, que é o pessoal principal E a gente aparece nessa ilha aqui, que é chamada de Ilha dos Esquecidos E aí, o gato, ele tem que embarcar em várias aventuras Para upar ele mesmo Para se conseguir achar o caminho de volta para casa É o nome do jogo, né mano Então vamos lá, começa galera Esse daqui é o nosso amiguinho E esse baú aqui galera, é o que a gente tem no nosso inventário Sim, esse jogo também é um jogo de sobrevivência E ele, sério galera, esse jogo é muito bom Ele basicamente, mano, junta tudo que eu gosto nesse jogo E sério, esse jogo é basicamente perfeito Olha só, aqui a gente tá nessa ilha aqui E a gente tem que coletar recursos, sobreviver Fazer equipamentos Para assim a gente ficar mais forte E conseguir também achar o caminho de volta para casa, beleza? Tem esse baú aqui nessa ilha Mas a gente ainda não consegue abrir Porque a gente não tem uma chave de madeira Então vamos lá começar a aventura de verdade Galera, que começa aqui nessa dungeon aqui Que é a boca dessa árvore Então vamos lá na expedição 1 Vamos lá começar então Olha só, mano, esse jogo é muito bom mesmo O jogo tem esses gráficos aqui pixelados Que são com certeza incríveis Então vamos lá Porque agora a gente tem que embarcar em uma aventura aqui Por sete masmorras aqui, né? Onde no final vai ter um chefão E a gente nessas aventuras A gente tem que coletar recursos Tem muitos recursos Que só aparecem aqui nas expedições Que não tem na nossa ilha Então é muito bom mesmo A gente fazer aqui as expedições Para a gente conseguir upar, né? Construir ferramentas novas Upar as ferramentas que a gente já tem E assim a gente vai evoluindo Olha só, tem esse baú aqui Que agora sim a gente conseguiu a chave de madeira Que agora a gente pode abrir aquele baú Que tem lá na nossa ilhazinha, né? Vamos lá então Sério, galera Eu amei esse jogo Esse jogo tem uma nota muito boa na Google Play Basicamente muita pessoa gosta mesmo desse jogo, né? Eu tava procurando outro jogo na Google Play E aí eu acabei descobrindo a existência desse jogo aqui E que com certeza eu amei Sério E olha só, galera Quando a gente upa de nível A gente pode escolher uma habilidade Para aumentar no nosso gatinho Eu vou escolher essa habilidade aqui de recorchete Onde quando ele atirar as flechas A flecha vai poder pegar em outro inimigo E olha só, galera Aqui a gente pode voltar na nossa ilha Caso a gente ver que a gente já tá com recursos suficientes Mas eu quero continuar aqui a expedição Para a gente continuar matando mais inimigos E continuar explorando, né? Vamos lá então O jogo tem uma jogabilidade bem simples mesmo, galera Sério, é bem fácil de aprender Não é tão complexo, não É um jogo muito divertido Que eu gostei demais, pessoal E quanto mais a gente vai evoluindo A gente vai achando coisas novas Inimigos novos E novos bosses também Vamos lá então A gente só tem que... Você só tem que ter a manha, pessoal De desviar aqui dos inimigos Para jogar bem esse jogo O resto é tudo de boa E o jogo fica mais divertido ao tempo que passa Sério Vamos lá então Continuar aqui a missão Nossa, eu queria muito ter descobrido Descoberto esse jogo antes, galera Porque esse jogo com certeza é incrível, cara Nossa Eu nem acredito que eu achei esse jogo Vamos lá então Ó, eu consegui upar mais uma vez aqui Eu vou pegar esses tiros duplos aqui, né? Agora vai sair dois flechas do nosso arco E olha só, galera É assim que a gente vai ficando forte até o chefão, né? Vamos lá então Pronto E o jogo é muito bom mesmo, galera Mano, sério Esse jogo é muito bom Eu acho que o único defeito que eu achei nesse jogo Que eu não gostei É que o jogo não Não tá em PTBR Ele só tá em português de Portugal Então Pode ficar um pouco Ruim aí de vocês entenderem Quando for ler Os diálogos da história Mas Com certeza pra mim Não foi nada complicado mesmo Sério Pelo menos Está em português de Portugal Não está em inglês, né? Que seria muito pior pra entender Mas Se tivesse em inglês Eu ia continuar jogando Eu só não ia entender muito a história, né? Porque eu não sei muito inglês Mas o jogo ia continuar me divertindo Sério Ah, galera Quando a gente mata os inimigos A gente consegue Armaduras aqui A gente pode usar Para equipar o nosso gatinho Vamos equipar tudo aqui, né? Beleza Então Olha só Quando a gente pega duas botas Aí a gente pode comparar Uma bota com a outra Pra ver se ela é forte Se ela for forte A gente pode equipar Se ela for fraca Do que Do que a gente já tem A gente pode jogar fora Vamos lá então Olha só Essa luva aqui é mais forte que a minha E esse arco Esse arco é com certeza Mais forte que o meu E ainda tem um efeitozinho ali Que deixa ele mais forte ainda Ó, peguei outro arco E beleza Eu acho que agora A gente limpou todos os inimigos Aqui dessa fase Vamos sair então Para a próxima Eu acho que não vai dar, galera Para eu chegar no chefe Porque essa conta aqui Nova que eu criei Ela está bem no início mesmo Mas, galera A conta que eu jogo No meu celular De uso pessoal Mano A conta já está O padaça Sério Eu já estou bem avançado Na outra conta O gato está Tipo Nível máximo mesmo E ele está muito forte Vamos lá então Deixa eu ver Que eu posso supar aqui Eu posso deixar Meu reconchete melhor Ou então Eu posso pegar Para reduzir meu dano Eu vou reduzir meu dano Porque Nesse jogo Eu costumo tomar muito dano Mesmo Não sou tão bom nele Mas mesmo assim É só a gente ir no pano Com o gatinho Que aí ele vai ficando forte E a gente consegue matar Os inimigos Muito fácil Vamos lá então Cuidado com essa planta aí Que sempre lança Um veneno na gente Beleza E ali em cima Como você pode ver Tem um mini mapa ali Bem simples mesmo Mas dá já Para a gente se localizar Aqui na fase Ó Dá para a gente pegar Essa poção aqui Ou então Dá para a gente pegar Esse negócio Que dá para a gente Chupar uma habilidade Eu não gosto de pegar Aquela poção não pessoal Porque aquela poção ali Ela só funciona Quando a gente perde 50% da nossa vida Então para mim Não vale muito a pena não Porque se eu pegar Aquilo ali Vai demorar muito Para eu usar Beleza Beleza Então Matamos todos os inimigos E tem que tomar cuidado Aqui para não perder Coisa aqui no mapa Porque tem coisa Que fica aí Meio que escondida Aqui no ângulo Da câmera né Olha só Como o nosso arco Está forte Ele já está soltando Três flechas né Beleza Então É muito bom mesmo Dá para a gente conseguir Habilidades novas Ou então um par As que a gente já tem né Beleza Então o portal Ainda não está aberto ali Porque ainda falta Esses inimigos Tem que matar todos eles E galera Deixa aí nos comentários Se vocês jogam Esse jogo Já jogaram Então deixa aí nos comentários Um jogo aí Que vocês acham Muito bom mesmo Esse nível aqui Para jogar Beleza Olha só Eu não vou continuar Indo não Porque meu gato Está bem fraco mesmo Então eu vou voltar Aqui para minha ilha Já que eu coletei Bastante recursos Olha só É muito bom Não morrer nesse jogo Porque se eu morrer Galera Eu não vou conseguir Voltar com todos Aqueles recursos Que eu peguei né Os recursos Meio que vão ser Divididos pela metade Beleza Então aqui na ilha A gente pode pegar madeira E conseguir pegar pedra Também né Pronto E agora galera Já que a gente pegou Na fase aquela chave de madeira Agora dá para abrir Esse baú finalmente Bora ver o que tem dentro E olha só galera Tem um livro de introdução 2 E aqui está nosso amiguinho pessoal Vamos lá então Agora vai começar um diálogo enorme né Mas só que eu não vou ler esse diálogo Eu vou deixar para vocês lerem Se vocês quiserem né Olha só Esse livro é legal Ele explica mais sobre o jogo E também ele faz com que a gente Libere as ferramentas de craft né Vamos lá então Beleza Esse nosso amiguinho aqui Conversando com a gente Legal que o nome do nosso gatinho É queijo né Isso é legal demais Vamos lá então Olha só galera Esse daqui é um lugar Onde a gente descobre aqui E aprende a fazer as coisas né Esse daqui é um lugar Onde a gente tem para Desbloquear nossas habilidades Mas só que a gente precisa de um código Que está em outro livro Beleza Eu sei o código Mas eu não vou deixar aqui Eu vou deixar para Vocês descobrirem Que é mais divertido né E vamos lá galera Que tal Essa daqui é a fornalha A gente pode aprender a fazer ela Com aqueles pontos de aprendizagem Vamos então aprender a fazer essa fornalha E da fornalha A gente pode aprender a fazer a bigorna Ou então pode aprender a fazer a mesa de serra né Eu vou aprender a fazer a mesa de serra Porque a bigorna a gente não precisa Por enquanto de início né E beleza pessoal Olha só mano O jogo aqui já está de noite O jogo tem sim É clima né O clima não O jogo tem É dinâmica de ficar de dia e de noite E olha só galera Para a gente fazer essa fornalha A gente precisa de seis pedras Já que eu tenho Seis não Quatro né Já que eu tenho seis Eu vou deixar essa fornalha aqui Por enquanto galera Aqui no cantinho ó Para não ficar ocupando tanto espaço De ela sair E beleza galera Com a fornalha galera A gente pode queimar carvão A gente pode queimar Queimar não Fazer carvão A gente pode fazer ferro também né Olha só Com todos os recursos que a gente consegue Que a gente faz as coisas né Também tem essa mesa aqui galera Que a gente precisa de mais quatro Barrinhas de ferro para fazer Então vamos fazer então Vamos lá É bem simples mesmo galera De craftar aqui nesse jogo Espera aí Deixa eu coletar aqui meus ferros E deixa eu pegar aqui um pouquinho De pedra Para eu continuar fabricando aqui né Eu acho que é de pedra Que a gente precisa Deixa eu ver Não é de pedra não galera A gente precisa de carvão Beleza Para fazer carvão É só queimar aqui a madeira E aí a gente vai conseguir o carvão Bem simples mesmo Sério Para quem gosta de Minecraft aí Você vai gostar desse jogo E vai estar bem Familiarizado com o sistema de craft aí Bem legal Beleza Então deixa eu coletar a madeira Olha só Ficou mais de noite ainda Quando fica de noite Não aparece monstro não Mas Fica mais bonitinho o jogo também né Vamos lá então Eu ainda tive um efeito de sombra Para É ficar fazendo sombra aí Para deixar o jogo mais bonito O jogo não é nada pesado galera Roda Roda praticamente em tudo Sério Vamos lá então Fazer mais um pouquinho de carvão Eu ainda quero acabar o vídeo aqui Fazendo essa mesa aqui Beleza então Vamos lá fazer mais uma barra de ferro Mais uma E Beleza Bora ver quanto é que precisa Ainda precisa de uma De uma barra de ferro Pera aí galera Vamos aqui fazer mais uma vez aqui Eu espero que eu consiga fazer né Vamos lá então E sério galera Eu estou praticamente essa semana Viciado nesse jogo Eu estou jogando aí em off né mano Quando eu não estou gravando vídeo Eu fico jogando muito ele E eu espero que ele atualize mais Porque eu quero muito É Que ele tenha mais coisa para fazer né Eu não sei se o jogo é tão longo assim Mas eu espero que seja viu Mas galera Infelizmente não vai dar pessoal Para eu fazer aqui A minha mesa de serra né Mas Eu acabei fazendo também Essa fogueira aqui Onde a gente pode Rupar essa fogueira Para assim conseguir Melhorar nossa vida Então galera Esse foi o jogo Caminho para casa Eu espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Se gostaram desse jogo Sério eu recomendo muito Que vocês joguem ele Porque ele é muito bom Sério Muito divertido E é muito bom para passar o tempo Sem falar que ainda Ele pega essa internet e tudo Então galera Esse foi o vídeo Eu vou ficando por aqui E valeu Falou E fui E valeu E valeu E valeu E valeu Tchau, tchau.